É bem-vindo Matias do Youtube, espero que esteja tudo bem contigo, continuação de projeto aqui da minha Wanda CBR607R, hoje vai ser para substituir aqui o vidro da frente, como podes ver é o vidro da origem da Wanda, é baixinho e é transparente, e acabou de chegar aqui a encomenda da MRA, vai ser o vidro que eu vou substituir, já trabalhei com eles no passado, é uma marca alemã, bastante qualidade, excelente, vou abrir aqui a caixa e vamos ver aqui o formato do novo vidro. Oh 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 E já está instalado aqui o vidro da MRA, bastante simples, são só meia dúzia de parafusos, tirar e pôr, formato do vidro, como podes ver, não tem nada a ver com o de origem, faz aqui a dupla bolha, é também um light smoke, ou seja, pouco fumado, conforme eu gosto nas motas, não gosto demasiado escuro, nem transparente, gosto assim. Por isso já está mais adequado, já dá um aspecto aqui muito mais desportivo e mais moderno à mota. Vou deixar os links na descrição do site da MRA para procurares para a tua mota, isto sendo alemão, podes contar com muita qualidade em termos de encaixe, se é perfeito e tudo, ok? Eles nunca desiludem. Bem, se ainda não estás inscrito, subscreve o canal, se gostaste deste vídeo dá aquele grande like, um abraço e vemo-nos no próximo vídeo. E não te esqueças mesmo de deixar o like. Fui! Tchau! Tchau!